Basta! Ei! Dois quinhentos e coberta não, por favor. Pode passar, os caras saem do meio, hein? Beleza! Basta! Basta! Aê! 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 Dá trabalho para achar, deixei. Hã? É. E vende só os carnete também. Só que nem mundo tem, ó. Moreno e Rio Preto. Moreno aqui e Rio Preto aqui. Não, esse é Rio Preto. Esse é Rio Preto, esse é Moreno. Bora, quem é que é? Eu. Agora, se o cabra tiver de jeito aqui, quem compra apareça, sou eu. Bora, vai. Bora, vai. Bora, vai. Rio Preto, vai. Rio Preto, vai. Esse aí, vai. Simbora. Olha aqui, ó. O Homem do Comércio, não. Foi o que ele fez? Eu já estou aqui, ó. E não deve estar either, assim. O Homem do Comércio? O Homem do Comércio vai receber o Guadalho. O Homem do Comércio vai ser o Guadalho, e vai receber o Guadalho. E reparado no 3º genécio. E agora, até o Conércio vai receber o Guadalho. Ajuda no Guadalho, ele participa a ferro de dinheiro. O Homem do Comércio vai receber o Guadalho, O Homem do Comércio vai receber o Guadalho, Agora você afastando, viu? Basta, moleque, basta, basta Basta, basta Porra É por causa da nossa dejeita aqui Aí quieta Agora, você tem dejeito Bastando, basta Basta, basta, basta Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê E vai Pronto, pessoal, vamos continuar aqui